Tu és santo Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Declare comigo Tu és santo Ele é santo, Ele é santo Tu és santo Eu procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Espírito santo Meu consolado Espírito santo Tu sabes quem eu sou E mesmo assim Sem portas Comigo E mesmo assim Oras em mim Tu és santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Mas tu és santo Mas tu és santo Mas tu és santo Tu és santo Tu és santo Eu procuro palavras Palavras Pra te descrever Meu amigo Espírito santo Ele é amigo Ele é abrigo Ele é renovo Ele é consolo Ele é espírito santo Ele é espírito santo Ele é espírito santo Entre Deus Que fala comigo E contigo Que ora por nós Comgemidos Inespremíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus É claro, e se você é dependente dEle Oh glórias Tu és santo, 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 santo Tu és santo Que outra palavra se faz nessa área Pra te descrever Não temos palavras, Deus Pois Tu és santo Tu és santo Eu procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Ele é amigo Ele é abrigo Receba o renovo Receba o consolo Ele é Espírito santo De Deus Que fala comigo e contigo Que ora por nós Com gemidos Inespremíveis E em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente Eu sou dependente Você é dependente Tu és santo Mas Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Espírito santo Vos Tu és santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Eu procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Espírito santo Espírito santo Enche-me Deus até transportar E derrubar, e derrubar, e derrubar E em si, 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 e em si Derrama a Tua glória E em si, me Deus E em si, me Deus E em si, e em si, e em si, e em si Enche as nossas vidas hoje aqui Enche as nossas vidas hoje aqui E em si, e em si, e em si Enche-me, enche-me, enche-me Enche-me Oh, glória!